Salve família, aqui é o Gerson da One e hoje quero mostrar pra vocês esse lançamento pesado da marca SpadaFan São potes com tecnologia de armazenamento que é o melhor Eu sou o melhor que existe pra conservação São potes feitos em quartzo com proteção ultravioleta Pode ver que eles tem uma cor diferenciada Não sou assim um vidro negro qual protege da incidência de luz e faz o que você vai colocar aqui dentro não mofar, não estragar com facilidade preservando o aroma, sabor e características de uma planta fresca Pega a visão família, eu vou fazer um teste pra mostrar pra vocês em todos os tamanhos sobre a tecnologia de luz Você vê que quase não passa a luz E ó É impressionante Olha isso Tecnologia de ponta família Olha isso Olha o nível de proteção contra a luz É surreal Todos eles tem esse acabamento premium Uma estampa super legal Vale muito a pena você levar E esse é o lançamento máximo É o pote de um litro Bem grandão Pra você que é grower Pra você apresentar aí família Quando chega um cliente procurando pote de armazenamento a vácuo Esse é o melhor Eu sou o melhor Olha isso família Você não vê a luz E não é pintado Observem É o quartzo Olha que louco É surreal Não tem casco Não tem tinta Não tem nada Então não tem nenhum tipo de toxina Nada que possa danificar Seu fundo Então nós temos inversão de Um litro 250 100 50 5ml Esse daqui é ideal Pra você guardar extrações É uma extração feita com prensa E tal Que você conhece bem A embalagem Ela tem uma proteção Então esse produto Ele vai chegar em perfeito estado E você consegue vender ele Com um produto premium Certo? Até no grandão Tem uma base E você vai botar assim Pra poder entregar pro seu cliente Então é um produto muito chamativo Muito bom Tecnologia de ponta Produto Embalagem Tudo isso foi pensado Pra garantir a máxima qualidade E eficiência De um produto premium Que a Squadra Fan Entrega pra gente Não deixe de garantir Esse sucesso de vendas Pra sua loja Produto campeão Excelente margem de lucro E que não pode faltar No seu portfólio Vem pra onde?